Música Toda universidade federal precisa de um plano de desenvolvimento institucional, o PDI. É um documento alinhado com as diretrizes do Ministério da Educação, que mostra coisas como a filosofia da universidade, as diretrizes pedagógicas, as atividades acadêmicas e a sua estrutura organizacional. No nosso caso, o PDI representa a discussão das metas para esta universidade ao longo dos próximos 10, 15 ou 20 anos. Por isso se constitui num grande desafio e precisa, obviamente, da participação de toda a nossa comunidade, dos estudantes, dos técnicos administrativos, dos professores, da comunidade em geral, que vê na universidade uma das principais instituições de Santa Maria, da região e do Estado do Rio Grande do Sul. No Salão Emembuí, foi apresentada a metodologia do novo PDI da Universidade Federal de Santa Maria. O novo PDI da UFSM terá duração de 11 anos, indo de 2016 até 2026. Ele será maior que os PDIs em geral, que tendem a durar apenas 5 anos. A gente estabeleceu algumas etapas. Primeiramente, a preparação, a constituição de uma estrutura representativa, que vai ser a comissão que vai propor o PDI para o Conselho Universitário, que é o órgão supremo da nossa universidade, a qual deve aprovar este PDI. E depois da preparação, que é a constituição dessa estrutura, nós vamos ter um diagnóstico. Esse diagnóstico a proposta já está trabalhando desde o início do ano, que é elencar dados, tanto da avaliação institucional, quanto dados da matriz de pontos fortes, pontos fracos, enfim, colher o máximo de informação para ter um entendimento de como a instituição está hoje. A próxima etapa é elaborar propriamente o plano em si. E aí vai ser a participação da comunidade de forma mais intensiva, propondo objetivos, propondo ações específicas. Na apresentação do PDI, também ocorreu o lançamento da marca do plano. Produzida por acadêmicos de desenho industrial, ela mostra os três grandes objetivos do PDI da UFSM. Sinergia, democracia e participação. Marca muito bem projetada, uma marca bem feita, algo que facilite essa comunicação com as pessoas, algo que ajuda a gente a potencializar o que o PDI pode atingir. Com a metodologia do PDI estabelecida, os trabalhos para a sua criação começam em 2016. Ano este que também será marcado pela discussão de uma nova estatuinte. Os dois processos trabalharão em conjunto, um apoiando o outro. Para saber mais sobre o PDI da UFSM, acesse ufsm.br barra PDI. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto